Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Nerd React Se você que não vai assistir o vídeo já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho E fazer parte do canal e seja membro aí, meu nome é Willian, esse é o canal Nerd React Então só bora galera, ó mudança nova aí, se vocês gostar da qualidade da câmera que tá um pouquinho melhor O enquadramento, ver se tá tudo certinho aí, se vocês gostar, vou continuar gravando esse mesmo modelo aqui Tô inovando umas coisas, testando umas coisas novas aí, então só bora lá Primeiro WLO, Rap dos Eus, O Pai do Cosmos, Shumatsu no Valkyrie, né? Só WLO que tá trazendo esse manga maravilhoso que vai virar anime esse ano ainda Então só bora, né? WLO, produção MK Beats Só bora 3 minutos e 10 de música Sem enrolação 1, 2, 3 e play Mano de Deus, um dos meus personagens favoritos da minha escologia greve, então Meus deuses favoritos, então Pesado como sempre, tá pra ele, ó Que a minha força se desperta no confronto, então eu matei meu próprio pai Pega a cabeça de um crono Enquanto esse quadro já mais poderiam vencer A pressão da atmosfera muda, já começa a me mover Só os brunhos são necessários pra acabar com qualquer um Entre o céu e a terra, não há oponente nenhum Pesado como sempre, os humanos se sentirão os teus de respeitar E por esse ato podre vocês merecem a morte As valquírias querem o meio da sua raça salvar Isso vai ser divertido, é só Ragnarok Olha o spoiler Olha o lação vs Deus Olha o que graça, ela é livre, como sempre tá rola, olha aí O Lady que beija, a parte Lady Essa parte do quadro estático com os personagens líderes correndo Parece muito a métrica que está achando tudo O Adão e qualquer um poder dos outros para usar contra eles É como uma vampira da vida Eu sou meio velho, mas vou levantar de novo Isso aqui é muito chato, porque espreme o meu osso Mas já que eu pra brincar, vou mostrar um pouco da minha fama Essa é a minha fama, afinal, as armas Eu vou acabar com o preço em questão de instante Cada copo que sentar fica mais interessante Copiar meu movimento, não adianta de nada Pois desde o início que o Fandell até foi levada Você está de preta me atacando de novo Mas acho que a plateia ainda não entendeu Não consegue se mover, Adão já está morto E quem venceu o duelo foi eu E estou aguentando o meu machado divino Mano, muito louco São os animes mais loucos Mais da hora e eu mesmo até mais polêmico Mano, que eu vou lançar esse ano Mano, você é louco Nossa, já acabou o som, mano Eu estou vendo que vai vir treta Estou vendo que vai ter muita gente extremista Tipo assim, que fala que é uma falta de respeito Com a maioria das religiões Com a maioria das crenças Vai ter muita gente de mimimi Tipo assim, politizando Problematizando Não sei, dane-se Se vocês entenderam o que eu quis dizer Vai ter muita gente Problematizando Isso daí Politizando Esses negócios aí Essas paradas aí Vai ter muita gente Achando coisa onde não tem Sinceramente Porque só porque é um anime Que mexe com algumas E tudo par Mas muita gente vai ser Nossa, ai meu Deus Está falando isso Nossa, mano O povo não sabe o que é uma obra Fictícia Tipo assim Não é aquela pessoa Ali só está usando os nomes E algumas habilidades Algo da cultura Assim, referente Para fazer o personagem Mas não é que é aquele personagem ali Tipo assim Muita gente já Mano Estou cansado de ver isso Em muitos animes Muitos filmes Tipo assim O O povo religioso Fica criticando a besta Sendo que não tem Não tem coisa a ver Assim Muito Algumas tem Mas muitas coisas Não tem a ver Então É isso galera Sabe o que? Vamos só tentar curtir A gente é obra Assistir de boa Relaxar Não pensar em nada Não querer achar Que nem como diz o ditado Pelo em ovo Então vamos só curtir Porque essa obra Esse anime vai ser Só para curtir Só para acompanhar Para se empolgar Para Ficar feliz O anime E o propósito é esse Animar a gente Então Por isso Anime É para animar a gente Não para ficar caçando Um problema onde não tem Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa o like Compartilha e se inscreve Foi meio que um desabafo Sem roteiro Como vocês perceberam Que eu só quis falar O que eu ia achar Desse anime Que eu sei que vai acontecer Muito Vai ter muita coisa O povo querendo achar Coisa demais aí Onde não tem Eu só queria falar isso Mas o W Enquanto isso A voz do W Mano Impecável Não tem o que poder Feito no W O cara Manda bem Para caramba O cara Foda demais Para ter gostado do vídeo Já deixa o like Compartilha e se inscreve E falou Tchau 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 Tchau